Não, isso daqui não é uma miragem, tá realmente acontecendo. Uma das grandes novidades da Operação New Blood é o primeiro remaster de operadores nos recrutas. Agora temos dois novos operadores chegando no Seed, com armas bem fortes e gadgets universais. Pode parecer de primeiro momento não tão interessante, mas calma que talvez melhore. A convite da Ubisoft Brasil a conseguir testar essa temporada antecipadamente, e tá aqui o seu resumão dos novos recrutas remasterizados. Vamos lá pra gente conseguir entender tudo isso que tá acontecendo. Essa é a primeira vez que nós recebemos um remaster de operador, que basicamente é um passo acima dos retrabalhos que a gente tá acostumado a receber. A ideia disso é recriar o operador, mas ainda assim mantendo o DNA que faz ele ser o que ele é. Pra começar então, a gente tem os recrutas, que agora são dois operadores de fato. Como Joshua Mills, que é o diretor do game, comentou, o recruta nunca foi projetado pra ser um operador. Ele era simplesmente uma desculpa pra quando você não tivesse nenhum outro personagem desbloqueado, você usar ele. E agora não, agora eles são um agente que parte da Rainbow de fato. No ataque você vai ter a Striker, e na defesa você vai ter o Sentry. Sim, eles possuem apelidos próprios agora, mas provavelmente você vai continuar chamando de recruta atacante e defensor. Ambos recrutas se tornam operadores agora, então você não pode mais fechar uma line full recruta, infelizmente, mas você pode personalizar as skins do operador e tratar ele como um agente de fato. O que quer dizer que pode utilizá-lo também com qualquer modo de jogo, incluindo a ranqueada. Falando de gadget exclusivo, aqui não tem, tá? A habilidade do antigo recruta foi mantida nessa nova versão, e agora ambos recrutas podem trazer dois gadgets secundários ao mesmo tempo, porém, gadgets diferentes. Você pode literalmente fazer qualquer combo que você queira, contanto que os gadgets não se repitam. Então selecionar IMP duas vezes, por exemplo, não vai rolar. Então no ataque você pode tanto trazer IMP, mais mini termitezinho pra abrir a parede sozinho, granada tortuante e granada de fumaça pra controle de área, ou até quem sabe carga de demolição e claymore junta pra conseguir fazer aquele verticalzinho. Pode parecer meio confuso como que isso funciona, mas você já vai entender. O visual em si desses novos recrutas tá vindo lá do Rainbow Six Mobile, a Ubisoft fez essa parceria e importou o visual em alta escala que procede pra combinar com a ideia. No ataque, a Striker tem esse visual com equipamento de rapel pra indicar o lado dela, e na defesa, o Sentinela tem o capacete defensor também pra ficar característico com o lado dele. E sim, você não ouviu errado. De fato, não existe nenhuma informação precisa de quem tá atrás da máscara, pode ser qualquer pessoa, mas baseado que o visual tá vindo lá do Rainbow Six Mobile, então os princípios devem ser os mesmos. E no ataque, o recruta de lá é uma personagem feminina, então aqui a gente pode supor que também seja uma atacante feminina. Pra começar, temos a Striker, ou atacante em português, que é a nova recruta feminina da Rainbow. A Striker, ela é uma agente 2 de velocidade e blindagem, trazendo consigo a fucking M4 do Maverick e a LMG M249 como opções de primárias. Ambas com opção, claro, de miras a COGS disponíveis, e a pistola 5.7 USG e a escopeta Ita-12S como opções de secundária. E sendo bem sincero, a interface do loadout ficou bem ruim no menu. Eles separaram o primeiro utilitário em gadget especial e o segundo em gadget secundário, porém ao invés de ficar um quadradinho pra você selecionar, não. Eles colocaram todos os gadgets em cima e todos embaixo, e isso daqui ficou simplesmente terrível. É engraçado que na lore da Striker, é dito que os novos recrutas, eles idolatram os especialistas, e os operadores são como celebridades pra eles. Eles querem ficar sabendo de detalhes das missões passadas e coisas desse tipo, e isso resultou num refeitório separado dos operadores pros recrutas. E é engraçado que na lore, o Thermite explica que uma das razões pela qual a Striker consegue carregar mais utilitários é a nova mochila que a mira projetou, e que ele vai querer brigar pra conseguir uma dessas futuramente. E como eu disse, no ataque você pode combar tudo isso da maneira como você queira, tendo um kit mais voltado pra Heart Breaching, ou talvez pra Demolição com Carga e Claimor, ou até mais Entry com Bang e Nade. Inclusive, vamos combinar aqui que com a M4 na mão fica bem fácil fazer aquele entrezinho, né? Inclusive, eu usei o modo Contriar pra testar a Striker, e o novo modo de 60 minutos de treino pra testar o Sentinela na defesa. Os modos tão bem mais legais agora. Passando agora pra defesa, a gente tem o Sentry, ou Sentinela em português. Novamente, não tem muitas informações a respeito de quem está atrás da máscara, porém o Sentinela lhe traz os mesmos princípios da Striker. Enquanto a organização do Deimos tá preparando seus soldados e tudo mais, a Rainbow tá preparando uma força de novos recrutas que podem se tornar especialistas no futuro. E graças a essas mudanças, o Striker pode ser capaz de fazer funções básicas pra ajudar os outros defensores a implementarem outros gadgets mais demorados. Então a ideia de combar arame com um bloqueador de observação, por exemplo, serve pra já ir adiantando a vida dos defensores especialistas, como Melus e etc. Falando de armamento, o Sentinela é também um Operador 2 de velocidade e blindagem padrão, trazendo a Comando 9 do Moz sem Miracog, tá? E a escopeta M870 como opções de arma primária. E a SMG C75 automática e a escopeta Super Shorty como secundárias. E um detalhe bem legal é que a Comando 9 do Sentry, ela tem uma animação de reload diferente da do Moz, ficou bem legal esse detalhe. Agora com as opções, cara, isso daqui é simplesmente bizarro. Você pode fazer o combo de alarme de proximidade com C4 pra fazer o clássico pula pirata que nos foi removido de pouco em pouco, bloqueador de observação com câmera blindada pra ter o máximo de intel possível, ou até quem sabe o mais funcional ali de arame com escudo ajustável pra já ir adiantando a defesa. Literalmente, assim como é no ataque, aqui você pode combar todos os utilitários da forma que você quiser e isso daqui é muito legal. Porque no passado era um pesadelo a Ubisoft imaginar um operador que pudesse fazer tudo sozinho. E agora você consegue fazer isso, por exemplo, com câmera blindada e C4 no mesmo kit, tá ligado? Sem contar que o fato de finalmente terem reutilizado a Comando 9 com uma SMG secundária é bem legal. Ou até usando com a Super Shorty pra matar a saudade daquele kitzinho inicial do Moz antes dele perder a escopeta lá no passado. No geral eu curti, mas eu confesso que eu tava esperando um pouquinho mais pra ser sincero. Porém é aquilo, né? É o básico que funciona, não tem como negar. De primeiro momento, talvez vocês tenham se decepcionado esperando o gadget Coringa lá que tava todo mundo teorizando de reutilizar gadgets de outros operadores já eliminados. Mas isso daqui de poder trazer dois gadgets secundários na ordem que você quiser e ainda por cima com armas fortes é muito bom. Você literalmente ganha operadores com kits bem versáteis e perfeitos pra trabalho solo sem depender da equipe. São rápidos, tem armas fortes, então assim, pra fazer um entry ou romer você tem dois operadores perfeitos. Eu só fico meio preocupado de como os devs vão fazer pra balancear esses dois operadores daqui pro futuro se for necessário, mas vamos ser otimista e eu sinceramente tô louco pra ver isso daqui na ranqueada. E também eu espero que o Blackbird rebasterizado que vai chegar na Season 4 seja um pouquinho mais complexo do que isso. Lembrando mais uma vez, as novas recrutas chegam com a operação New Blood em todas as plataformas no dia 11 de junho daqui duas semanas. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades dessa nova temporada, já se inscreve aí no canal que esse ano a meta são uns 400 mil inscritos e o seu sub pode fazer total diferença. Fica de olho que a gente tem bastante coisa de verdade pra conversar a respeito dessa nova temporada e mais uma vez, muito obrigado Ubisoft Brasil pelo convite pra testar essa temporada antecipadamente. E pra você que tá assistindo, eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo. E até mais galera, fiquem com Deus.